Música Morreu ontem aos 76 anos de idade o radialista e historiador Joaquim Marinho. Ele enfrentava uma intensa batalha contra o Alzheimer. É isso mesmo, o velório do grande comunicador Joaquim Marinho começou ainda no domingo aqui no Palácio Rio Negro, na Avenida 7 de Setembro, no centro de Manaus. Eu vou conversar agora com a filha do Joaquim Marinho. A gente tem as informações de que o corpo vai seguir ainda hoje ao cemitério São João Batista, né? Isso, o enterro será às 16 horas, no São João Batista. Nós estaremos saindo aqui do Palácio Rio Negro por volta de 15h15, 15h30. E é aberto aos amigos, aos parceiros, na turma toda da mídia, que quiser vir se despedir. A gente está aqui e agradecer por todo esse... Ontem foi fantástico, os amigos aqui, hoje também, desde cedinho. Então, a gente, em nome do papai, agradecer por toda essa presença. E a gente vê muitas personalidades, políticos, também historiadores, professores, ou seja, muita gente prestando aí essa última homenagem, né? É, eu estava até conversando isso, que é incrível. A quantidade de pessoas e a quantidade de áreas diversificadas, que tinha sempre um dedinho do pai lá. Era presidente de algum conselho, era sócio fundador de escolas de idiomas, foi cônsul da República Tcheca. Então, assim, ontem vieram biólogos. Não, ele nos ajudava na ONG. Olha que maravilha, ele tratava desde a natureza, patrimônio histórico, selos, carrinhos, disco, tudo que envolvia a arte, ele estava no meio. Olha, parabéns pelo grande pai que você teve aí, nossos sentimentos também da TV em Tempo. E só lembrando ao pessoal de casa aqui, vai ser aberto ao público a partir de 4 horas lá no cemitério São João Batista. A gente volta aí no estúdio. Obrigado, Juliano, pelas informações. E olha, para quem não sabe, junho é o mês das comemorações ambientais. Ontem o Parque Suma Uma abriu uma programação especial que segue durante todo esse mês. Junho chegou. E quem pensa que tudo só é festa, está enganado. O mês também é voltado para comemorar o meio ambiente. A conscientização da preservação ambiental deve começar desde cedo com as crianças. Neste domingo foi lançada a campanha Junho Verde, onde o Parque Estadual Suma Uma será revitalizado. Por causa disso, durante todo o mês, por aqui, terá uma programação diferente para toda a família. Dona Nira aproveitou para trazer o netinho e aprovou a ideia. Estou achando uma boa ideia, porque é uma programação maravilhosa, onde não só os adultos podem aproveitar, mas as crianças, tem um entretenimento diferente e bem pertinho da natureza. Durante as instruções sobre os bichos, concentração total. Nenhuma dúvida pode passar despercebida. O objetivo dessa programação é tornar o espaço referência em lazer, bem-estar e educação ambiental. E hoje por aqui teve novidade a reinauguração desse parque infantil e a inauguração de uma sala de biodiversidade, onde os visitantes vão ter aulas sobre o meio ambiente. E essa sala de biodiversidade do Saoim de Coleira, onde a gente vai dar palestras, cursos, tudo de educação ambiental. E voltado para o Saoim, o Saoim convidando as pessoas a visitar o hábitat dele, que é esse fragmento aqui, essa unidade de conservação, que é o único parque estadual aqui na cidade de Manaus. Na nova sala, tudo está voltado para o meio ambiente e o mundo animal. Quem passou por aqui acompanhou as aulas de compostagem e o melhor, aprendeu em como separar o lixo doméstico. E quem quiser prestigiar o evento, o parque vai passar a funcionar todos os domingos, de 8 da manhã até as 5 da tarde. E o melhor, é gratuito. Uma boa opção para toda a família. Consciência ambiental é sempre muito importante. E olha, neste fim de semana, a Marcha para Jesus atraiu centenas de fiéis que saíram em carreata pelas ruas aqui de Manaus. Esse evento começou no centro da cidade e terminou com muita festa no Sambódromo. Jovens, adultos e crianças se reuniram no último sábado para participar do tradicional evento cristão, a Marcha para Jesus. Antônio aproveitou o sábado de folga para participar da marcha junto com a família. Eu trouxe minha família, meu cunhado, minha irmã aqui para todo mundo festejar o nome de Jesus. Já Antônia foi ao evento para garantir uma renda extra. A gente sempre tira, né, assim, eventos, trabalha durante a semana, mas chega no final de semana, tem algum evento, a gente aproveita e vai ganhar um dinheiro extra. O evento começou por volta de meio dia com a concentração na Praça da Saudade, no centro de Manaus. A partir das três horas da tarde, os fiéis começaram a caminhada até o Sambódromo. Algumas ruas tiveram que ser interditadas por conta do grande fluxo de pessoas. 133 agentes de trânsito atuaram no trajeto da marcha. O prefeito Arthur Neto, ele faz questão pessoalmente de poder fazer essa organização para que o trânsito possa fluir bem, tanto para todos os cristãos que estão na marcha, e essa é a 26ª marcha para Jesus, como também para os veículos e os nossos pedestres. Na 26ª edição da marcha, o tema foi Em Jesus Somos Um. E fazer com que a cidade tenha condição de dizer, temos uma cidade boa, digna de se viver. Esse é o maior objetivo da marcha para Jesus. No palco do Sambódromo, cinco bandas locais alegraram os fiéis. Agora o contraponto. O domingo também foi comemorado o Dia Internacional das Profissionais do Sexo. É, e por conta dessa data, a Secretaria de Justiça e Cidadania organizou um evento para as mulheres. A segunda edição do evento foi em prol de relembrar a luta das profissionais, quebrar preconceitos e tentar regulamentar a profissão. Ele vem para refletir sobre questões que permeiam há muito tempo a profissão. A questão do preconceito, da repressão policial, da violência contra essas profissionais. Com o tema Somos Mulheres e Existimos, o dia é comemorado nacionalmente e acontece em várias partes do Brasil e do mundo. E tem como principal objetivo conscientizar a sociedade sobre a profissão e dar maior visibilidade à luta contra a exploração e a discriminação, além de conquistar direitos básicos para as trabalhadoras sexuais. Elas são discriminadas, elas são esquecidas pela sociedade e a gente quer dar o que a gente corre atrás mesmo é de visibilidade, que elas sejam respeitadas como elas são e mesmo são mulheres. É como diz, como mulher nós existimos. Por aqui as mulheres tiveram rodas de conversas e serviços como emissão de documentos, certidão de nascimento, casamento, serviços de reprografia, além de informações sobre os direitos das mulheres e ainda receberam preservativos. Para facilitar o acesso dessas mulheres aos serviços públicos do Estado. E também estamos com as nossas gerências de direitos humanos e de políticas para as mulheres. O planejamento da SEJUSC hoje é trabalhar a mulher da forma independente, trabalhar a independência da mulher, trabalhar a sua autonomia. E para isso nós estamos oferecendo para as profissionais do sexo cursos profissionalizantes, para que elas tenham uma profissão e que consigam ter renda de outra forma. O evento tem o apoio da SEJUSC e da Manaus Cult. As profissionais tiveram um dia de conhecimento e lazer no Teatro Café, no centro da cidade. O próximo evento voltado para os profissionais do sexo está marcado para setembro. Tá aí, uma ação também muito importante. E o Boletim em Tempo desta segunda-feira fica por aqui. Assista agora ao programa Na Mira com Luiz Rodrigues. E a gente volta a se encontrar no Jornal em Tempo às 6h20 da noite. Até mais tarde. Legenda Adriana Zanotto